Olá crianças, vamos para mais uma correção, pego o dvz de vocês, o dvz do dia 7, dvz de ontem, hoje quarta-feira, vamos corrigir o dvz de ontem, de terça-feira, não é isso? dia 7, então vamos lá, todo mundo corrigindo o santagrafinha, tirando dúvidas, vamos lá, primeira questão, todo mundo lendo, gente, vamos ler o enunciado da questão, não esqueçam, é importante ler o enunciado da questão, se não, para que vamos responder? Não é verdade? Então vamos lá, primeiro, ler as frases abaixo e sublinhas de acordo com o código, você já sabe o que é ser brilhar? É passar o que? Um traço, é isso? Então vamos lá, se a frase, na frase afirmativa, você já sabe o traço de cor? Vermelho, se a frase for negativa? Azul, se a frase for interrogativa? Verde, e se a frase for exclamativa, qual é a cor? Amarelo, muito bem, então a tia já comprou o texto aqui, a tia não tem a correção aqui, no que lado não tem o filô, nessas coisas aí, mas a tia não tem a correção aqui, certo? Você vai aí corrigindo, então vamos lá, está de bem? Parabéns, nota 100, para onde vai essa rua? A rua não vai, a gente é quem vai nela, é uma verdade, não é isso? Então vamos lá, a frase é a frase afirmativa, mas vamos fazer diferente, vai ler daqui e você vai me dizendo se a frase é afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa e você vai sublinhando na cor correta, vamos lá. Está de bem? Está de bem? Está de bem? É uma frase o que? Olha a pontuação, não é uma pergunta, então é uma frase o que? Interrogativa, qual é a cor da frase interrogativa? Qual é? Verde, então você vai sublinhar de que cor? Verde, não é isso? A tia vai colocar só um verde, a tia vai colocar só um verde, para você, para chamar a atenção, né? Verde, certo? Agora, parabéns, nota 100, olha a pontuação, que ponto é esse aqui? Exclamação, então a frase é o que? Exclamativa, se a frase é exclamativa, qual é a cor, qual é a cor amarela, não é isso? Você vai sublinhar de que cor? Exclamativa, a outra, para onde vai essa rua? Está fazendo uma pergunta, então a frase é o que? Interrogativa, qual é a cor da frase interrogativa? Verde, então você vai sublinhar essa frase de que cor? Verde. A rua não vai, a rua não vai, é uma frase negativa, qual é a cor da frase negativa? Azul, então você vai sublinhar essa frase de que cor? Azul. A outra, a outra, a gente é que vai nela, a outra, a gente é que vai nela, é uma frase afirmativa, está afirmando, a gente é que vai nela. A frase afirmativa, qual é a cor vermelha, pega a coleçãozinha vermelha, lápis de cor vermelha e sublinha, certo? Todo mundo aceitou? Então vamos lá para a segunda testa, preencha com atenção os espaços abaixo, escrevendo S, O, S, S. Então vamos lá, verso, 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 é com o que? S ou S, S? Vamos lá, com S, verso, atravessar, atravessar é com S, S. Atravessar, qual é a outra? Pensão, pensão com S, pensamento, pensamento, S, usado, usado, S, usado. Assinado, assinado, vamos lá, assinado, S, assinado. Século, S, nós não podemos começar nenhuma palavra com S, S, né? Século. Passado, S, e silêncio, silêncio, qual é? S, agora vamos ler as faladinhas de todo mundo aí, a gente vai ler aqui e você vai ler em sua casa. Vamos lá, verso, atravessar, pensão, pensamento, usado, assinado, século, passado, e silêncio. Vamos lá, gente, na continuidade, agora vamos para a terceira questão. Complete as palavras com G, O, G e escreva-as no local correto. Vamos lá, vamos trocar essas palavrinhas, O, G e O, G e vamos formar a palavra, certo? Vamos lá, a tia vai ler, aí depois nós vamos escrever palavrinhas com G de um lado, palavrinhas com G do outro lado. Então, vamos ler, a tia. Vamos descobrir, eu sei que você já quis, é, mas vamos lá. Beleza palavrinha, gigante, gelo, gelatina, gemada, gelado, girafa, mágico, geral, gemido, gilete, girassol e gibi. Então, vamos colocar essas palavrinhas com G, então vamos colocar essas palavrinhas, as que foram com G, do lado do G, e foram com G, do lado do G. Então, vamos lá, primeiro, vamos lá, gigante, primeira palavrinha, gigante, não é com G? Então, vamos lá, deixa eu usar G, do lado do 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 G. Gelatina, gelatina, gelatina. Depois de gelatina, qual é? Gemada, gemada, gemada. Depois de gemada, gelado, gelado, gelado. Depois de girafa, congi, girafa, congi, girafa. Depois de girafa, mágico, mágico. Depois de girafa, mágico. Olha lá, sentado no ar, mágico. Depois de mágico, geral, geral. Geral, geral. Depois gemido. Gemido. Gerar, confe, jamar. Gemido. Gemido. Então, gelo, gelatina, gelada. Gelado, geral e gemido. Depois. Cadê gemido? Agora, gilete. Gi-le-te. Depois do gilete. Gira-sol. Gi-ra-sol. Isso. Gira-sol. S e S. Depois do gira-sol, qual é? Gi-vi. Gi-vi. Então, agora nós vamos ler. Quais foram as palavras? Vem as escritas com o G. Vamos lá. Lê um patinho aí. Vamos lá. Olha o lebrezinho de vocês. Gêno. Gelatina. Gemada. Gelado. Geral. E gemido. Com gi. Gigante. Girafa. Mágico. Gilete. Girassol. E gi-vi. Agora nós vamos falar a parte de matemática. Escreva. Quarta questão. Vamos lá. Escreva, por extenso, o valor das moedas. A tia Ligiana deu essa aula e explicou bem direitinho. Na início mostrou que o nosso dinheiro é formado de células e que mais? Moedas. E como é o nome do nosso dinheiro aqui no Brasil? Qual é? É o real. É isso? Então, ele é formado de células e moedas. Então, essa semana já vamos trabalhar um pouco sobre o nosso dinheiro. Aí a quarta questão já vem pedindo assim. Escreva, por extenso, o valor das moedas. Então, vamos lá. O que é escrever por extenso? É escrever o nome. É isso? Essa primeira corredinha aqui. É uma corredinha de quê? De um real. Já tem o nome real embaixo. Aí eu não preciso a gente repetir. Porque já tem o nome real embaixo. A letra B. Vamos colocar a letra B aqui embaixo. A letra B. 50 centavos. 50 centavos. Já tem o nome centavos embaixo. Letra C. 25 centavos. 25 centavos. 50 centavos. Já tem o nome centavos também embaixo. A letra D. 10 centavos. E a letra E. 5 centavos. Vocês têm certeza? Vocês conhecem todas essas moedas, não é, gente? Vocês conhecem? Tenho certeza que vocês conhecem. Vamos lá, gente? Vira a folha e vamos para a quinta questão. Quinta questão. Observe as células e dê o resultado correto. Aí tem o quadrinho A, o quadrinho B e o quadrinho C. Então, vamos lá. Na letra A. Nós vamos o quê? Juntar. Para a gente ver quanto nós temos aí dinheiro. Vamos ter o que juntar. Vamos contar as células. Vamos juntar. Para a gente ver quanto é que nós temos em dinheiro. É isso? Então, vamos lá. E a letra A. Na letra A, no quadrinho A, a gente tem uma nota de 10 reais e duas notas de 5 reais. A gente sempre ensina assim. E para a gente contar de meio, para facilitar, eu acho melhor começar a ser da nota maior. Eu acho que é mais fácil para a gente contar o dinheiro. Então, vamos ver aí. Na letra A. Qual é a nota parceira de maior valor? Quando eu digo maior, é de maior o quê? Valor. Viu, gente? Qual é a célula de maior valor? É a de 10 reais ou a de 5 reais? Não é a de 10 reais? Então, vamos lá. 10 reais. Com mais 5 reais, ficou quanto? 15 reais. 15 reais com mais 5 reais. Qual foi o resultado? 15 mais 5, 20. Então, no quadro A, não é isso? Nós temos um total de o quê? De 20 reais. Aí já tem o símbolo, não é isso? Já tem o símbolo do real. Você vai botar apenas o resultado. Vamos rever aí no quadro B. No quadro B. Vamos ver, qual é a nota de maior valor? Qual é? Aí tem o de 50 reais, tem duas notas de 10 reais e uma nota de 5 reais. Dessas quatro notas aí, qual é a de maior valor? Qual é a que tem maior valor? Mais 50 reais? Então, vamos lá. 50 reais mais 10 reais, quanto é? 60 reais. 60 reais mais 10 reais, 70 reais. 70 reais mais 5 reais, 75 reais. A nota B. Vamos lá. 70 e 5 reais. Já tem o símbolo, não é isso? Então, vamos ver agora a letra C. Nós temos aí o quê? Duas notas de 10 reais e uma nota de 5 reais. Vamos lá. 10 reais mais 10 reais, quanto é? 20 reais. 20 reais mais 5 reais. 25 reais. Então, qual é o valor total? Qual é a gente? 20 e 5 reais. Acertaram? Muito bem. Então, agora nós vamos lá para a sexta questão. Escreva por extensio as fontinhas abaixo. Escreva por extensio. Vocês já sabem como fazer. Escreveu o nome. Então, a letra C, qual é o valor? Qual é o valor, gente? 85. 85 o quê? Reais. Se você não colocar o nome reais, a tia vai colocar. Por quê? Porque se você colocar só 85, 85 o quê? Para mim saber que estamos falando de dinheiro, nós temos o quê? Colocar o nome reais. Até mesmo porque tem um símbolo, já está indicando que estamos falando de dinheiro, de quantidade. Então, vamos lá. 80, 85. 85 o quê, gente? Reais. Se você colocar só 85, 85 o quê? Por 35 reais. Agora, a letra B. 70, 79 o quê? Reais. 79 reais. Agora, a letra C, 96 reais e 50, o quê? Coedinha? 50 centavos. Então, vamos lá. 90, 96 reais e o quê? 50, 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Agora, a letra B, 100, 100 e 3, 100 e 3, 100 e 3 o quê? Reais. Não esquece colocar o nome reais, 103 reais. A letra E, vamos lá. 100, 120, 120 e 7. O quê? Reais, reais e vou colocar embaixo. E quando, gente, e 30, e 30, e 30, o quê? Centavos. Deixa eu te arrumar aqui, se sempre ficou feio. Centavos. Isso. Então, vamos ver, gente. Prestando atenção, gente, na escrita, cuidado com o Z, tem muito N, né? Na escrita desses números. Então, vamos ter bastante cuidado com o Z, vamos pronunciar direitinho as palavras, a gente vê o som para que a gente possa escrever corretamente, certo? Então, vamos lá. Oitenta e cinco reais, setenta e nove reais, noventa e seis reais e cinquenta centavos, cento e três reais, cento e vinte e sete reais e trinta centavos. Então, gente, prestando atenção, para a gente não esquecer, é de letrinhas, principalmente o N, que é onde vocês mais esquecem, certo? Vamos lá, gente, a continuidade, a sétima questão, escreva os números correspondentes. A gente vai ler e vamos colocar o número correspondente. Vamos lá, letra A, vamos ver, a letra A, quatrocentos mais vinte, não, quatrocentos mais, não, quatrocentos e vinte e três. Então, vamos lá, vamos colocar o número correspondente ao que a gente lê, quatrocentos e vinte e três. Acertaram? A letra B, novecentos mais oitenta mais cinco. Que número é o número? Novecentos mais oitenta mais cinco. Que número é o número, novecentos e oitenta e cinco. A letra C, duas centenas, quatro dezenas e oito unidades. Que número é o número, gente? Duzentos e quarenta e oito. Duas centenas, quatro dezenas e oito unidades. Duzentos e quarenta e oito. A letra D, seiscentos e trinta e nove. Vamos lá, seiscentos e trinta e nove. A letra E, setecentos mais quarenta. Que número é o número, setecentos e quarenta. A letra F, oito centenas mais três unidades. Que número é o número, oitenta e três, gente? É oitenta e três? É que vocês me dizem. Não, tia, claro que não. Quanto é oito centenas, gente? Quanto é o oito centenas? Oito centenas mais três unidades. Então, ficou quanto? Oito centos e três. Eu tenho dezenas? Não, eu tenho o quê? O zero. Oito centos e três. Certo? Então, agora vamos para as pontinhas. Resolva as pontinhas com atenção. Vocês estão sentindo alguma dificuldade, gente? Essas pontinhas de agressão, subtração, controla? Eu creio que não. Mas se alguém tiver dúvida, é só prestar atenção. Agora é só para a tarefinha que vocês vão tirar as dúvidas. Isso é, se alguém ainda tiver alguma dúvida, pelo que você entende que ninguém está com dúvida lá, não. Vamos lá. As pontinhas. Começando aqui na primeira. Resolva as pontinhas com atenção. Vamos lá. Duas de adição e duas de subtração. Então, vamos lá. Começando sempre pela unidade. Nove mais sete. Quanto é nove mais sete? Dezesseis. O que é que eu faço? Deixo seis na unidade, porque o seis é a unidade. E vou levar a dezena, que é uma dezena, lá para a ordem das dezenas. Um mais dois. Quanto é? Mais dois. Três. Três mais três. Seis. E o menor formou? Sessenta e seis. Agora, cinco mais seis. Quanto é cinco mais seis? Onze. O que é que eu faço? Deixo a unidade, que é uma, e levo a dezena, lá para a ordem das dezenas. Um mais quatro. Quanto é? Mais quatro, gente? Cinco. Cinco. Cinco mais um. Seis. Que número é o que eu vou? Sessenta e um. Só lembrando que a gente não pode esquecer de somar com a dezena que a gente leva lá para a ordem das dezenas. Agora, subtertação. Agora, subtertação. Subtertação. Qual é a ordem da ordem que está mais próxima da unidade, mais perto da unidade? Qual é a dezena? Qual é a dezena? Dezesseis. Por que ficou dezesseis? Por que uma dezena que eu peguei emprestado, com seis unidades que eu já tenho. Eu já tenho seis unidades? Peguei uma dezena e emprestado. Então, que número ficou dezesseis? Uma dezena e seis unidades. Uma dezena não é dez, mais seis unidades que eu já tenho aqui ocupando, dezesseis. Agora, na dezena eu tive sete, mas eu não emprestei uma dezena para a unidade? Eu continuei com sete dezenas, gente? Claro que não. E se eu emprestei uma dezena, lógico que vale o quê? Eu vou ficar com menos dezenas. Então, eu tinha sete dezenas e emprestei uma dezena, eu vou ficar com seis dezenas. Porque eu tinha sete, emprestei um, quanto é sete menos um? Seis. Pronto. Agora, nós vamos fazer a nossa pontinha normalmente. Dezesseis menos oito. Quanto é dezesseis menos oito? Oito. Não é isso? E seis menos cinco? Um. Seis menos cinco? Um. Que número é igual, gente? Dezoito. Então, setenta e seis menos cinquenta e oito, que é igual a quanto? Dezoito. Vamos fazer aqui a outra pontinha. Vamos lá. Dois menos sete. Eu só tenho dois, gente. Eu posso tirar sete? Dois não é menor do que sete? Então, eu não posso. Eu tenho dois. Dois é menor do que sete. Então, o que é que eu vou fazer? Digo aí pra tia. Rapidinho. Hã? O que é que eu vou fazer? Muito bem. Então, aí me dizendo, tia, corta, não. Vou cortar. Tá? Vou cortar pra facilitar, ó. Porque eu já sei que não vai dar. E agora, o que é que eu faço? De dois eu posso tirar sete? Posso ou não posso, gente? Digo aí. Claro que não. O que é que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado. Né? Aqui, a dezena. Porque a dezena é a segunda hora. Não é que tá pertinho da unidade? Então, eu pedi emprestado pra uma dezena. Se eu pegar uma dezena emprestado e juntar com duas unidades que eu já tenho. E vai ficar aqui no número, gente. Doze. Por que que é doze? Porque uma dezena que eu pedi emprestado e duas unidades que eu já tenho. A unidade eu não vou acrescentar. A unidade é a mesma. Eu não tinha duas unidades. Vou continuar com duas unidades. Agora, eu vou pedir uma dezena emprestada. Quanto é uma dezena? Dez. Se eu... Dez com dois, quanto é? Doze. Uma dezena e duas unidades. Agora, se eu tinha nove. Nove dezenas. Mas eu emprestei uma dezena. Se eu emprestei, lógico que vai o quê? Diminuo. E se eu tinha nove dezenas. E emprestei uma dezena. Eu fiquei com o quanto, gente? Com oito. Fiquei com oito. Por quê? Oito dezenas. Porque eu tinha nove. Eu emprestei um. Fiquei com oito. E agora, a gente resolve a pontinha normal. Normalmente. Né? Agora, doze menos sete. Quanto é, gente? Doze menos sete. Doze menos sete. Cinco. Agora, oito menos dois. Oito menos dois. Quanto é? Quanto é? Oito menos seis. Quanto é? Dois. É isso? Então, quanto é noventa e doze menos sete sete? Quanto é? Vinte e cinco. Então, vai compreender? Vamos lá, pessoal. Nona questão. Leia os problemas com atenção e resolva-os. Letra A. Papai comprou uma nota por vinte e cinco reais. Deu em pagamento uma nota de cinquenta reais. Quanto recebeu de troco? E aí, gente? Vocês fizeram essa quantinha de quê? De adição ou de subtração? Não vai ter troco aí, não vai? Então, essa quantinha aí, esse probleminha aí é de subtração. Então, vamos lá. Papai comprou uma bola de quantos reais? Vinte e cinco reais. Mas, ele deu uma nota de quanto? De cinquenta reais. De cinquenta reais. Então, quem é que vem primeiro? É vinte e cinco ou é cinquenta? Na subtração, quem é que vem primeiro? Numeral maior. Então, cinquenta reais menos do quê? Vinte e cinco reais. Vinte e cinco reais. Certo? Aqui é a sentença matemática. Vamos lá. Gente, aqui nessas fontinhas, forcendo para não confundir vocês, não percebam que vocês colocaram a Bíblia e o zero zero, não. Certo? Deixa eu colocar só na resposta. Certo? Para não confundir a cabecinha de vocês. Certo? Então, vamos lá. Cinquenta reais menos vinte e cinco reais. Deixa eu fazer esse número maior para vocês verem melhor. Cinquenta menos vinte e cinco. Certo? Então, papai pagou a bola por quanto? Vinte e cinco reais pelo valor da bola. Mas, ele pagou com uma nota de quanto? De cinquenta reais. Então, eu não posso colocar vinte e cinco menos cinquenta. Posso? Não. Porque papai deu cinquenta reais. Que o valor da compra foi vinte e cinco reais. Então, vamos lá. Vamos ver de quanto foi o troco dele. Zero menos cinco. Ó, gente. Eu não tenho nada. Eu posso tirar cinco? Posso ou não posso? Claro que eu não posso. Então, ó, vou cortar o zero. Corto cinco logo também. Quanto é uma dezena, gente? Dez unidades. Aqui, eu tinha cinco unidades. Olha, cinco dezenas. E emprestei uma dezena. Eu fiquei com quantas dezenas? Quatro dezenas. E aí, agora, eu vou fazer a cutinha normalmente. Dez menos cinco. Quanto é dez menos cinco? Cinco. Quanto menos dois? Dois. De quanto foi o troco, gente? De vinte e cinco reais. Agora, vamos ver a perguntinha. Quanto recebeu de troco? Quanto recebeu de troco? Quanto foi o papai recebeu de troco? Papai recebeu de troco. Papai recebeu de troco quando? Vamos colocar o símbolo. Vinte e cinco reais. Se você colocar o símbolo, não vai ser colocar o nove reais. Se você não colocar o símbolo, é você colocar vinte e cinco reais. Então, o papai recebeu de troco o quê? Vinte e cinco reais. Vamos para a letra B. Mamãe foi em uma loja e comprou uma sandália por quarenta e nove reais e um tênis por quarenta e cinco reais. Quanto mamãe gastou nessa compra? Para mim saber quanto mamãe gastou nessa compra, eu vou ter que juntar. Não é isso? Então, vamos fazer o quê? Uma operação de quê? De adição. Então, vamos lá. De quanto foi a sandália? Quarenta e nove reais. Aqui, a sentença matemática. Quarenta e nove reais. E quanto foi o tênis? Trinta e cinco reais. Deixa eu te arrumar aqui, que esse texto ficou feio. Trinta e cinco reais. Novamente, a Tia vai explicar. Gente, para não confundir, a gente não vai colocar a vírgula e o zero zero aqui. Nem na sentença e nem no cálculo. Certo? Vamos colocar só na resposta. Então, vamos lá. Quanto é? Quarenta e nove mais trinta e cinco. Vamos lá? Nove mais cinco. Quanto é nove mais cinco? Quanto é nove mais cinco? Quanto é quatorze? Quatorze. O que eu faço? Deixo quatro na unidade e levo a dezena lá para a ordem das dezenas. Um mais quatro, cinco. Cinco mais três, oito. Então, quanto é quarenta e nove mais trinta e cinco? Oitenta. E quanto, gente? E quatro. Agora, vamos ler a perguntinha. Quer ver? Quanto mamãe gastou nessa compra? Quanto foi que mamãe gastou nessa compra? Vamos lá, dá a resposta. Mamãe gastou... Mamãe gastou nessa... Mamãe gastou nessa compra. Quantos reais, gente? Mamãe gastou nessa compra. Vamos lá? O símbolo. Oitenta e quatro reais. É a vírgula. Oitenta e quatro reais, ó. Quanto símbolo. E a resposta, ó. Oitenta e quatro, vírgula zero zero. Oitenta e quatro. O que, gente? Reais. A tia Estela e todo mundo, todas as crianças das três séries ABC tenham corrigido o depressinho, corrigindo o medo, prestando bastante atenção e tirando todas as dúvidas. Certo? Um beijo no oração de cada um de vocês e até a próxima correção. Bem na Якada Peração. Tia Estela e Tia Estela e Tão Brown porque a grandora éأto é o tempo vencido.